Junho de 2022. Após dois meses no frio da Serra Gaúcha, nós chegamos em João Pessoa, depois de uma breve parada em Recife. A nossa intenção, além de fugir do frio e pegar uma praia, era encontrar uma cidade relativamente segura e com boa qualidade de vida no Nordeste. João Pessoa parecia ser uma cidade promissora na minha pesquisa. Pesquisa essa que incluiu experiências e conhecimentos de muitos de vocês que acompanham o canal. E depois de semanas na cidade, qual é a conclusão de um nômade digital que passou por 40 países? Seria João Pessoa a cidade mais promissora do Nordeste? O que significa a posição de João Pessoa na área verde deste mapa? Qual é o tal elefante branco de João Pessoa? Por que a cidade mudou de nome várias vezes em sua história? Vale a pena visitar ou até morar na cidade? Confira tudo isso e mais aqui nesse vídeo. E esse é o canal Rafael Escapela. Like e inscrição, você não pede, você conquista. Se você gostar desse vídeo, lembre-se que aqui no canal eu tenho vários vídeos assim sobre cidades no Brasil e no mundo. João Pessoa fica entre Recife ao Sul e Natal ao Norte, sendo que leva cerca de duas horas para dirigir para ambas as capitais. Para quem vem do Sul e do Sudeste, às vezes fica mais fácil chegar primeiro em Recife, que foi o que fizemos. Após alguns dias conhecendo Recife e arredores, pegamos um transfer com o Max da Televo Receptivo até João Pessoa, a mesma empresa com quem fizemos alguns passeios em Pernambuco. A capital paraibana tem pouco mais de 800 mil habitantes, sendo a segunda capital menos populosa do Nordeste, logo atrás de Aracaju. Já o estado da Paraíba tem quase 4 milhões de habitantes, tendo uma população e territórios similares ao da Croácia, no sul da Europa. Aqui em João Pessoa, na ponta dos Seixas, é onde encontramos o ponto mais oriental das Américas. No dia 22 de dezembro, o dia mais longo do ano no Hemisfério Sul, o sol nasce em João Pessoa às 5h02 da manhã, enquanto que em Santarém, estado do Pará, esse mesmo sol só chega uma hora e meia depois, nascendo às 6h29 da manhã. E mesmo assim, ambas as cidades seguem o mesmo fuso horário de Brasília. Como vemos nessa imagem, em João Pessoa há uma defasagem entre o horário que vemos no relógio e o horário natural do sol. Quanto mais vermelho, mais atrasado, e quanto mais verde, mais adiantado está o lugar em relação ao horário natural. Em outras palavras, é como se o relógio estivesse adiantado em João Pessoa, que tecnicamente deveria estar no mesmo fuso horário que Fernando de Noronha, e não Brasília. Mas, eu pessoalmente gosto disso. Pra mim, é sempre menos difícil acordar cedo em cidades localizadas nessas áreas verdes do mapa. Eu estava em busca do cafezinho mais oriental das Américas, não encontrei, então peguei aqui um pouco mais oriental das Américas. E mais uma vez, vou ter que me abrigar aqui da chuva intermitente, que é muito comum nessa época do ano aqui na Paraíba. Olha isso pessoal, aqui ó, vou aproximar um pouco, pra que vocês vejam, mas ali está o ponto mais oriental do Brasil, né? Aquela praia lá embaixo. E você sabia que, em linha reta, Guiné-Bissau, na África, fica mais próximo a João Pessoa do que Rio Branco ou Porto Alegre? Num passado longínquo, essa distância entre o Nordeste e a África era menor. Não é à toa que os dois continentes parecem se encaixar. Afinal, no período Triássico, quando surgiram os primeiros dinossauros, o que hoje é a Paraíba, estava colado ao que hoje é a Nigéria e Camarões, na África. Você pode encontrar resquícios desse passado distante no Vale dos Dinossauros, próximo a Souza, na Paraíba, às 6 horas de João Pessoa. Quando os europeus chegaram no século XVI, essa região era habitada por índios potiguaras e tabajaras. Os índios tabajaras eram amigáveis à colonização portuguesa. Já os potiguaras não eram nada amigáveis aos caras pálidas. Enquanto outras capitais do Brasil começaram de frente ao mar, João Pessoa, a terceira capital mais velha do país, começou de costas para o mar, às margens do rio Sayawá, afluente do rio Paraíba, na então chamada Capitania de Itamaracá. Mas João Pessoa é um nome relativamente recente, como veremos em breve. Na sua fundação, em 1585, seu nome era Cidade Real de Nossa Senhora das Neves. Em breve, esse nome foi mudado para Filipéia de Nossa Senhora das Neves, em homenagem ao rei espanhol, que acabara de assimilar Portugal dentro da União Ibérica. Ou seja, o Brasil, tecnicamente, foi uma colônia da Espanha por algumas décadas. E no caso do Nordeste Brasileiro, essas terras trocariam de dono pela terceira vez com a invasão dos holandeses em 1634. E sob comando holandês, por que não trocar de nome mais uma vez? A cidade, então, passou a se chamar Friedrichstadt. Mas, em poucas décadas, o domínio holandês viu seu fim, e Friedrichstadt mudou de nome pela quarta vez em 70 anos. Cidade da Paraíba, escrito com H-Y, era o novo nome da cidade. Então, assim como São Paulo e Rio de Janeiro, a Paraíba também tinha uma capital com o mesmo nome do Estado, pelo menos na pronúncia, ou pelo menos até 1930. Neste ano, o político paraibano João Pessoa Cavalcante de Albuquerque foi assassinado. João Pessoa era presidente do Estado e concorria como candidato a vice-presidente da República na chapa de Getúlio Vargas. Sim, até 1930, o que hoje chamamos de governador era chamado de presidente do Estado. No ano anterior, a chamada política do café com leite havia chegado ao fim. Até então, São Paulo e Minas Gerais tinham o monopólio de escolha sobre os candidatos à presidência da República. São Paulo tentou tomar a vez de Minas Gerais, fazendo com que seu candidato indicado para a presidência da República, Júlio Prestes, fosse negado por três estados, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. Antes de ser assassinado, o presidente do Estado da Paraíba, João Pessoa, enviou um telegrama ao então presidente da República, Washington Luiz, negando apoio ao seu sucessor, Júlio Prestes. É por isso que, na bandeira da Paraíba, há a palavra nego, do verbo negar. Mesmo não tendo motivação política, o assassinato de João Pessoa foi o estopim da Revolução de 1930, a qual colocaria Getúlio Vargas no poder por 15 anos consecutivos. De 1930 até hoje, a cidade é chamada João Pessoa, seu quinto nome desde sua fundação. E talvez não seja o último. Há movimentos na Paraíba para trocar novamente o nome da capital, talvez restaurando o antigo nome Paraíba, escrito com HY. E para quem quer apreciar mais da história da cidade, vale a pena visitar o Centro Histórico e passar pela Casa da Póvora, Basílica de Nossa Senhora das Neves, Mosteiro de São Bento e, claro, o Centro Cultural São Francisco. Esse foi, de longe, o lugar que mais gostamos no Centro Histórico. A entrada custa apenas R$10,00 e, em cada setor, há um guia diferente para te explicar a história do lugar. Eu queria perguntar, isso aqui é ouro mesmo? É ouro, isso. Caramba, e de que ano? Isso aqui, do século XVII, tá? Nossa. Isso. Lá de 1600. Quantos anos tem essas cadeiras? 300 anos. Nossa. Data de 1731, todo em Jacarandá, o madeiramento. Esse salaquio dos padres cantavam, que é o coro da igreja, onde eram realizados os ofícios do dia e os cantos é gloriano. E o que é que era? Faço história para colocar as partituras, os medalhões representados em cima, a pintura e ilusão de óptica em perspectiva. Sim, parece 3D vendo daqui, né? Cristo romano com os pés separados. Olha lá. Embaixo o senhor vê a igreja, onde era realizado a missa, em latim. Em latim, mesmo no Brasil. Ah, tinha, sim. Nossa. O Hotel Globo também vale muito a pena. Comparado a outros lugares similares pelo mundo, eu não pude evitar a sensação de que o Hotel Globo tem um potencial turístico pouco aproveitado. Com toda essa história, arquitetura, jardins e vista, eu facilmente gastaria uma boa grana num café ou almoço aqui. Isso criaria emprego e capital para manter esse patrimônio histórico sem prejudicar sua essência. Porém, tal opção ainda não existe. Mas essa é apenas uma ideia que eu já vi sendo implementada em outros lugares. Então, sinta-se livre para concordar ou discordar. Ao caminhar pelo centro, eu observo aqueles contrastes típicos de muitas cidades no Brasil e Portugal. De um lado, um edifício com uma belíssima arquitetura. E do outro lado, um edifício tão assustador que parece ter saído do filme Mad Max ou Blade Runner. Ainda bem que esse edifício não está na orla, ou certamente espantaria os turistas, além de desvalorizar todas as propriedades em sua proximidade. Falando nisso, chegou a hora de falar do Elefante Branco de João Pessoa. Amado por uns e odiado por outros, o Hotel Tambaú. Visto do alto, até que parece bonito e prático. Jardins internos, vários quartos com vista para o mar, design ousado, mas basta chegar mais perto para ver os problemas. Uma arquitetura simplista e pouco atraente, toda em concreto e sem toques estéticos no acabamento. Olhem para essas telhas. Até a casa onde eu cresci na periferia de São Paulo tinha telhas mais bonitas e mais caras por metro quadrado. Infelizmente, essas construções cinzas, distópicas, enfeiaram o Brasil na segunda metade do século XX. Ver algo assim em Brasília ou em São Paulo já é triste. Agora, ver um elefante branco desse em João Pessoa ocupando uma praia paradisíaca é de partir o coração. O hotel foi construído na década de 1970 nas areias da praia de Tambaú, se tornando um símbolo e um dos cartões postais da cidade, o que rendeu até um vídeo documentário sobre o hotel. São ao todo 173 apartamentos, a maioria com vista para o mar. E apesar de toda essa fama que o hotel possuiu por muitos anos, ele foi construído em uma área de preservação ambiental, ocupando toda a areia da praia e praticamente dentro do mar. De fato, em 2008, metade do edifício foi atingido pela maré. Essa análise de um engenheiro civil formado na Alemanha diz que o processo de erosão na barreira do Cabo Branco pode ter sido acelerado pela construção do Hotel Tambaú. Hoje, o hotel está abandonado e falido. Em 2020, ele foi fechado devido à pandemia. Em fevereiro de 2021, ele foi leiloado com a promessa de revitalização e reforma. Mas, até agora, nada foi feito. E se não for muita ousadia, aqui vai uma ideia. Na reforma, ele poderia ficar com uma fachada igual a este hotel na Turquia. Seria uma boa ideia também trocar essas telhas de puxadinho. Ou melhor, aproveitar a cobertura para criar ambientes com cafés, restaurantes e áreas de lazer, igual a esse hotel em Ipanema. Enfim, quem me acompanha sabe que eu jogo a real com vocês. Quando é bonito, eu falo que é bonito. E quando é feio, eu falo que é feio. No entanto, eu não quero apenas dizer que o Hotel Tambaú foi construído de qualquer jeito e sem a mínima preocupação com estética. Eu acho importante pensar em alguma solução para recuperar esse cartão postal da cidade. Pronto, isso encerra a minha crítica construtiva. Ao lado do Hotel Tambaú, também saem as embarcações chamadas catamarãs rumo às piscinas naturais do Seixas. Por R$40,00 por pessoas e 40 minutos de jornada, você consegue dar um mergulho nas piscinas naturais e até ver alguns peixinhos e corais. Nós nos hospedamos na Praia de Cabo Branco e depois de algumas semanas aqui, eu acho que a escolha foi boa. Como nós somos nômades digitais, podemos ficar várias semanas em cada lugar. Em João Pessoa, escolhemos ficar um mês. Nós já caminhamos várias vezes aqui pela Orla, de dia e de noite, e sem problemas com segurança. Mas claro, um cuidado extra não faz mal a ninguém. Cabo Branco, assim como muito de João Pessoa, é plano e amigável à bicicleta. Aqui há mercados 24 horas, restaurantes, comércio e, claro, a melhor praia de João Pessoa. Ah, eu reitero, talvez a melhor praia seja ali do lado do Letreiro, na divisa dos bairros de Tambaú e Cabo Branco. Nesse ponto, você consegue apreciar a praia do nascer ao pôr do sol. E falando em sol, ao contrário do que eu mostrei no meu vídeo sobre Balneário Camboriú, em João Pessoa, os prédios não fazem sombra na praia logo no início da tarde, já que não há prédios altos na Orla. Isso é devido a uma lei estadual de 1989, que proíbe a construção de prédios com mais de três andares na Orla. Conforme nos afastamos da praia, vemos prédios gradualmente mais altos, até chegar no bairro altiplano, onde há os prédios mais altos da cidade e o prédio mais alto do nordeste, o Tour Geneve, de 182 metros. O prédio tem 51 andares, e no seu 44º andar, quase no topo, há o famoso Sky Bar, de onde se pode apreciar uma vista panorâmica da cidade. O paisagismo nos arredores do prédio também é muito bonito. Essa área, sem dúvida, é o que eu chamo de Brasil 2.0. Mas, apesar do bairro altiplano ter todo esse glamour, nós optamos por ficar mais próximos à praia, em Cabo Branco. Ao caminhar pelo bairro vizinho, Manaíra, notei muitas similaridades com Maringá, ruas planas e arborizadas, prédios residenciais altos e, claro, o calor. E falando em calor, mesmo com temperaturas de 32 graus, aqui sofremos bem menos com a temperatura. Sim, é claro que em janeiro é um pouco mais quente, mas o fato do sol se pôr mais cedo e o vento constante, nuvens e ar-condicionado em todo canto ajudam a aliviar muito o calor. E pode parecer banal, mas nós já sofremos muito mais com o calor do verão em alguns lugares da Europa, onde o sol quente arde até as 9 da noite, sem vento, sem nuvens, sem chuvas e sem ar-condicionado na maioria das acomodações. Sem dúvida, aqui gastamos muito menos com acomodações, restaurantes e custo de vida em geral, comparado com Gramado. Comparado com Rio e São Paulo, além de pagar menos, temos mais segurança e mais qualidade de vida. De acordo com o site custodevida.com.br, João Pessoa é a segunda capital mais barata do Nordeste e com custo de vida em torno de 45% menor que o de São Paulo. As informações desse site nem sempre estão 100% corretas, mas dá pra ter uma ideia. E não é à toa que, há alguns anos, João Pessoa foi eleita pela International Living a melhor cidade do Brasil para se aposentar. Aposentados e nômades digitais normalmente buscam algo em comum, alta qualidade de vida com baixo custo de vida. Sendo nômades digitais, precisamos também de uma boa oferta de acomodações, internet rápida e estabelecimentos agradáveis para trabalhar fora de casa. Aqui em Jampa, encontramos tudo isso. Mas, eu admito que eu já tive um certo receio com João Pessoa. Em 2015, eu fiz um vídeo no meu outro canal sobre cidades com alto índice de homicídio. E João Pessoa acabou entrando nessa lista. Esse índice de homicídio, que chegou a ser o dobro da média nacional em 2015, reduziu consideravelmente em 2021. A Paraíba fechou o ano com a segunda menor taxa dos últimos 12 anos. E devemos lembrar que, além da queda considerável no índice de homicídio, esses crimes eram muitas vezes acerto de contas relacionados ao tráfico de drogas. É improvável que você entre para essas estatísticas ao ser abordado por dois manos numa moto na orla de Cabo Branco. Mas, é claro, é bom ter cuidado. João Pessoa é mais segura que Natal, Recife e Salvador, mas não é tão segura quanto Maringá e Gramado. Ah, em João Pessoa há uma linha de trem a conectando com municípios vizinhos. Como o trem é algo tão raro no Brasil, vale a pena mencionar. Por 2h50, você pode ir do centro até a Praia do Jacaré, onde há o famoso pôr do sol ao som do Bolero de Ravel, tocado pelo Jurandido Sax. Dois dias antes de publicar esse vídeo, eu fiz um encontro com inscritos do canal em João Pessoa. E o próximo será em Natal. Me acompanhe pelo Instagram para saber mais detalhes. E conversando com o pessoal, eu tive mais ideias para vídeos que eu vou compartilhar lá no meu outro canal. Sim, eu tenho dois canais. Esse aqui, com vídeos mais editados, e outro canal, com vídeos mais simples, onde eu ainda vou postar mais alguns vídeos sobre a cidade. Afinal, nós ainda temos mais uns 10 dias aqui. Mas, eu me vejo num dilema. Se eu mostro só as áreas turísticas e nobres, as pessoas dizem que eu devo mostrar o lado pobre também. Se eu mostrar o lado pobre da cidade, como eu fiz lá em Gramado, algumas pessoas ficam bravas e dizem que eu não deveria fazer isso, pois prejudica o turismo. Pois é, agradar a todos é impossível. É claro que João Pessoa não se limita a Cabo Branco e Altiplano e bairros nobres. Dizer que há bairros pobres numa capital brasileira é dizer o óbvio, infelizmente. Ao contrário de Recife e Natal, no entanto, em João Pessoa você precisa se afastar mais da orla para se deparar com bairros repletos de moradias precárias. Bem, João Pessoa já teve altos e baixos em sua história recente. Atualmente, a cidade é um exemplo de qualidade de vida no Nordeste e no Brasil. E um dia, talvez, no mundo, quando nômades digitais e aposentados e turistas estrangeiros descobrirem que o Brasil não é só Rio de Janeiro. No entanto, será que toda essa maravilha vai durar? Um fenômeno muito triste e muito comum que eu já mostrei várias vezes aqui no canal é o de cidades se tornando vítimas de seu próprio sucesso. Ou seja, o lugar é bom e barato e logo isso atrai tantas pessoas que em poucos anos o lugar deixa de ter aquelas qualidades que atraíram toda essa migração. O turismo é uma faca de dois gumes que pode trazer capital e empregos para a cidade, mas pode também trazer problemas. E quando tais problemas aparecem, políticos tomam medidas desesperadas, muitas vezes sob demanda popular, que acabam piorando o que já estava ruim. Será que isso pode acontecer com João Pessoa nos próximos anos? Eu certamente espero que não, mas eu não tenho uma bola de cristal para saber. Porém, se acontecesse, não seria a primeira vez no Brasil ou no mundo. Então, é bom ficar de olho na lei da oferta e demanda e nas tendências políticas e econômicas, principalmente quando sua intenção é fazer planos de longo prazo no lugar. E aí, me fala aqui nos comentários qual cidade eu deveria visitar depois de João Pessoa. E se você gostou dessa ideia de poder viajar e trabalhar ao mesmo tempo, de ter mais liberdade, então tem três aulas gratuitas aqui pra você. É só visitar profissiãonomade.com.br. E agora vou deixá-los com dois vídeos relacionados. Tem esse vídeo aqui sobre Gramado, uma cidade brasileira onde não há violência. Ou então esse outro vídeo aqui sobre Maringá. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho